Hoje eu tô com o herói de força aqui, Chico, ó. Chico. Esse herói aqui eu ganhei em 2005 do Chirac. Do Chirac. No ano de aniversário, no ano de cooperação do Brasil. Sim. Carta na manga. Bolsonaro vira o jogo usando o Lula como seu trunfo estratégico. O Bolsonaro pegou o Lula como um trunfo pra deixar o sistema em cheque mate. Nós vamos mostrar isso pra você, lembrando a você que todos os nossos vídeos são de 22 minutos. Quem é que gosta? Fábio, 22 minutos está perfeito. Coloca duas mãozinhas rosas aí. Quem é que fala, eu não gosto, eu gosto de vídeo mais longo, eu gosto de vídeo mais curto, coloca um dedinho assim pra baixo pra gente ver como é que tá a visão de cada pessoa, né? Vamos falar sobre essa jogada, uma jogada sensacional. Fazer um giro da notícia, muita coisa aí. Parece que aquele carinha lá que ia dar uma revueira volta lá na Rússia acabou de bater as botas. Interessante, vamos falar sobre isso. Parece que o avião caiu, o avião caiu. Tudo indica que seja isso. E de algumas outras coisas que estão acontecendo no nosso Brasil. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não tá inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê essa força pra gente aí, dê o seu joinha. O nosso target, nosso alvo, a nossa meta é chegar a 10 mil joinhas a cada vídeo. Então, por favor, se você não deu o joinha ainda, dá o joinha, porque vamos falar de coisas muito importantes no dia de hoje. E por que não? Hoje nós vamos começar com o mais importante. Às vezes a gente bota o mais importante pro final, às vezes a gente bota o mais importante pra frente. a gente vai mudando. Mas são 22 minutos de vídeo. Não esqueça, se você quiser se tornar membro do canal, nós temos um clube de membro. Entra lá, dá uma força pra gente, porque é o trabalho que nós precisamos fazer. Vamos lá entender aqui o que é essa matéria. Olha só a jogada do presidente Bolsonaro. Diz pra mim que isso não é uma jogada de mestre. Olha só isso aqui. Vamos lá. Olha isso aqui. Presente de 80 mil, não registrado por Lula, vira trunfo de Bolsonaro. O que acontece? Vamos entender aqui, antes da gente ler a matéria. Vamos contextualizar. Eles querem prender o presidente Bolsonaro. E a narrativa, eles querem implementar e colocar na cabeça da população brasileira de que o Bolsonaro fez algo de errado. Para isso, para que o Dino consiga fazer todas essas falcatruas e prender o presidente Bolsonaro e deixar com que a maioria da população acredite que não foi uma perseguição política, ele vai precisar de um batom na cueca. Ele vai precisar de provas, assim, contestáveis. Ele vai precisar de coisas que ele ainda não tem. E sobre as joias, eles querem prender o Bolsonaro por causa de um relógio, sendo que o Lula está com o relógio até hoje. E esse relógio não tem registro nenhum. Olha só esse relógio aqui, que a gente vai ler a matéria. Olha só de onde saiu a matéria. Olha aqui. Dizem que o peixe morre pela boca. Olha só isso aqui, pessoal. Aí hoje eu estou com o relógio de força aqui, Chico. Chico. Esse relógio aqui eu ganhei em 2005 do Chirac. Do Chirac. No ano de aniversário, no ano de comaboração do Brasil. Sim. A China, a França fez uma homenagem ao Brasil. França. O nosso suzeleiro... A França fez homenagem ao Brasil e deu esse relógio. Aí começaram-se a procurar. Vamos encontrar esse relógio no registro de presentes dado ao presidente Lula. Não encontraram. Peraí. Não encontraram? Não. Então, o que está acontecendo? Olha só essa matéria. Olha só a jogada sensacional. Presente de 80 mil não registrado por Lula vira trunfo de Bolsonaro. O presente de 80 mil dado a Lula pelo então presidente da França, Jacques Chirac, vira trunfo de Bolsonaro na defesa, no caso das joias. Um presente de 80 mil dado a Lula pelo então presidente da França em 2005, Jacques Chirac, é visto por Bolsonaro como um trunfo para a sua defesa no caso das joias, como mostrou a Folha de São Paulo. O petista assumiu ter recebido o relógio, Pige, foto em destaque, durante o ano do Brasil na França, mas não registrou na relação de presentes enviadas ao Tribunal de Contas da União em 2016. O Pige tampouco consta na lista de oito itens que sumiram e foram reembolsados por Lula ao custo de 11 mil, embora o valor do relógio seja inferior ao dos presentes recebidos por Bolsonaro. O ex-presidente vai explorar o tema. Então nós temos aqui aquele caso que é uma coisa muito interessante. você quer prender o Bolsonaro sendo que todos os presidentes fizeram a mesma coisa e aqueles presidentes que foram punidos por fazer aquilo ou o presente desapareceu, ou seja, o presente era da Dilma, o presente era do Lula, o presente era de quem quer que seja. Se o cara vendeu, se o cara perdeu, se sumiu, não faz diferença nenhuma. Mas os presentes que tinham que ser devolvidos eles pagaram uma multa. O Bolsonaro ele tem todas as joias, as joias estão presentes, até o suposto relógio que supostamente foi vendido, o advogado já o tem e já o retornou, ou seja, cadê o crime? E aí que está o ponto. Eles vão tentar de tudo para mudar a cabeça da população e não tem como mudar a cabeça da população dizendo que Bolsonaro cometer um crime e por esse crime ele tem que ser preso, sendo que todos os outros presidentes fizeram a mesma coisa e nenhum deles estão presos no dia de hoje. Então não dá, não cola, não cola. Então não adianta, não adianta. Ah, mas é que o Bolsonaro não registrou, Lula não registrou. Ah, mas o Bolsonaro não devolveu. O Bolsonaro devolveu, quem não devolveu é o Lula. O Lula está usando até agora no braço dele. O Lula ficou aí na cadeia com o relógio. O Lula ficou anos fora da presidência com o relógio. Então o Lula continua usando. Então é uma coisa assim que você tem que mostrar todos os petistas. Depois a gente vai botar essa matéria lá para você mostrar os petistas que ainda tem dúvidas sobre esse assunto. É muito interessante isso. Em um primeiro momento para tentar salvar a própria pele, Bolsonaro argumentará que o caso do Pg reforça que a legislação sobre o tema é pouco clara. E se a tese não for considerada válida pelo STF, alegará no tribunal na internet que o judiciário haja com seletividade. Exatamente. Essa é o trunfo. O trunfo é usar o Lula para essa jogada checkmate. Então, por exemplo, se eles tentarem prender o presidente Bolsonaro por causa do relógio, essa vai ser a jogada. Então vocês são seletivos. Vocês querem prender uma oposição porque o Lula está solto. O Lula está aí com o relógio. Ah, mas o relógio do Bolsonaro era um pouquinho mais caro. O relógio do Lula é um pouco mais barato. Não muda o fato de que os dois são relógios, sendo que o relógio do Bolsonaro retornou e o relógio do Lula ainda não. E não existe registro. Ou seja, esse que é o problema. Então, como muitos juristas estão dizendo que essa questão de relógio ela é muito não existe clareza na justiça brasileira sobre a questão do relógio. Não existe clareza. Eu fiz um vídeo usando termos do Pave Nato que deixou bem claro que não existe na nossa justiça algo que determine. Por exemplo, relógios têm que fazer A, B e C. Não tem. O relógio é uma coisa vaga. É uma coisa vaga porque eles se tratam de várias questões. Então, aqui você tem um cheque mate do sistema. Eles podem tentar o que eles quiserem fazer. Mas nada vai tirar da cabeça do povo brasileiro que isso é uma jogada política. Não tem nada a ver com crime. Não tem nada a ver com ilegalidade. Só que ficaram em cheque. Em cheque. Se tentarem por esse caminho ninguém no Brasil vai acreditar na justiça brasileira. É bem simples assim. Essa é a grande jogada que a gente tem que entender que o presidente Bolsonaro está usando o Lula como seu próprio trunfo. Agora vamos aqui ao giro de notícias porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Vamos aqui. Espera aí. Antes de eu botar isso aqui tem um vídeo aqui interessante. Ele é bem curtinho. Mas o cara falou aqui algo que eu acho que vocês vão concordar com ele. Olha o que ele falou aqui. Olha isso aqui. Levaram as joias também. Também dá joia. Mas então que Bolsonaro e Michel levaram as joias também a sua posição. Não. Eles não levaram. Ficou lá na Receita Federal. Inclusive era um presente. Hoje em dia é esse que é o problema. Você ganhar um presente e hoje é crime. E você roubar e ser condenado até a quarta instância e vira presidente da República. Quer dizer, você pegar um presente seu e fazer o que você quiser com o seu presente hoje é crime. mas o cara que rouba o cara que corrupção que é tudo provado o dinheiro volta ele vira presidente. E aqui você vê mais uma vez a Grobo e agora a CNN confessando que eles seguem as narrativas as visões do Lula. Olha só o pessoal da CNN falando isso aqui. Olha isso aqui. Uribe, essa é daquelas coisas que a gente sempre desconfia. a gente fala será que o governo segurou um pouquinho para não tirar o foco do noticiário? E aí ontem batendo perna ali na esplanada me disse um ministro para que eu vou dar mais trabalho para vocês, né Raquel? E o caso da joia já está dando tanto trabalho aí vocês vão ter que dividir o noticiário com nomeação de ministro porquê, né? Eu estou rindo porque eu conversei com o ministro no final de semana e ele disse a mesma coisa. Ele falou larga do meu pé, vocês têm já o câmbio das joias, fala de Ed Bolsonaro, não fala de Luiz Inácio lá da Silva não, não precisa. E é justamente uma postura porque o governo federal ficou um pouco incomodado. Fala do Bolsonaro, não fala do Lula. É assim que virou a mídia. A mídia virou isso aí. Fala do Bolsonaro, mas não fala do Lula. É mole. Mas a gente vai falar bastante do Lula. Vamos falar bastante do Lula. Vamos lá. Então isso aqui é o relógio, né? Vamos começar aqui pelo relógio. Relógio, vamos botar aqui para você virar direitinho. Vamos lá. O pessoal está faltando ainda 12 minutos, tá bom? Vamos lá. Relógio de 80 mil dado a Lula não consta em lista de presentes oficiais. Senador quer que CPMI peça para o governo informar presentes recebidos por antecessores de Bolsonaro. Muito bem, mais uma vez, o Marcos Rogério, né? Que ele faz essa jogada. Já que vocês querem criminalizar o presidente por uma joia recebida, então vamos ver todas as joias que foram recebidas por Dilma, por Lula, por Temer, e vamos ver o que aconteceu. Muito bem bolado, muito bem bolado. Olha aqui, ó. O chefe da máfia, então eles têm o Putin como chefe da máfia. Olha isso aqui, ó. O chefe da máfia, sanguinário Putin, matando a elite russa. Pode-se chegar ao... Como pode-se chegar ao poder quanto 39 oligarcas e funcionários morrem meresteriosamente? Então já são 40, porque hoje nós acabamos de ter uma informação de que o avião que estava, aquele Wagner, o perigosinho do grupo que ia invadir a Rússia, ele estava em um voo de acordo com as matérias aqui nos Estados Unidos, eu li matérias em espanhol, também as matérias no Brasil. De acordo com todas as matérias mais sérias, é um avião com 10 passageiros, esse avião caiu, eram 7 passageiros, 3 tripulantes, e o nome do perigosinho estava na lista de passageiros. Ou seja, tudo indica que o número de assassinatos by Putin, isso aqui são só de pessoas oligarcas e pessoas do alto nível, o pessoal ali da política, opositores, nós não estamos contando as outras pessoas inocentes que o Putin já assassinou, só de pessoas assim, opositores e tudo isso. Então o Putin hoje são 40, em vez de 39 oligarcas e funcionários já são 40 agora assassinados pelo Putin. Esse é o Putin que muitos conservadores tentam dizer que é alguém bom. Quer dizer, somente a teoria de conspiração e a lavagem cerebral pode fazer alguém apoiar o Putin. E eu sei que tem muitas pessoas no nosso canal que foram enganadas durante anos a acreditar que o Putin é algo do bem. O Putin é comunista, o Putin ele era da KGB ou seja, continua sendo porque uma vez KGB você nunca deixa de ser. O Putin trabalhou durante os últimos 30 anos para realmente mudar a cabeça das pessoas para fazer aquele tipo de trabalho que eu falei para vocês que o bigodinho fez. E lembrando a você, na Rússia existia uma constituição, você não pode ser presidente para o resto da vida, o Putin pode. O Putin já é presidente para o resto da vida, ele vai ser presidente até morrer. Para você entender o quão ruim é o Putin. Mas mesmo assim, tem pessoas que ainda apoiam o Putin. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lula fala em governança mundial ligada à ONU para resolver questões climáticas e forçar países a cumprirem regras. Cara, isso aqui é um absurdo, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso no nosso vídeo de seis da manhã, amanhã, mas é isso aqui. O Putin, o Lula, amigo do Putin, querido do Putin, ele joga dos dois lados. Ele tenta agradar o Ocidente e os comunistas ao mesmo tempo, só que ele, cada vez mais, ele vai para o lado dos comunistas. Enlouqueceu. Lula defende fim do dólar em transações comerciais. O Lula, mais uma vez, vai para cima dos Estados Unidos e defende aí o fim da transação de dólar. Você não sabe o problema que isso pode causar ao Brasil. Nós que estamos vendo aí que pode haver uma catástrofe financeira no Brasil e com isso o Lula vai cair, isso pode ser algo que venha fazer com que o Lula caia. Realmente, porque se o Lula troca moeda de negócios e essa moeda instável que entrar, ela começa a subir e abaixar, o Lula terá muitos problemas financeiros no Brasil. Já está começando, né? Lula estuda usar moeda chinesa imediatamente no lugar do dólar. Olha aí o Lula entrando no comunismo. Em que lugar no mundo juízes podem julgar casos de suas esposas e filhos? Que eu saiba só no Brasil. Eu não conheço nenhum mais outro lugar. Vide, o apresentador tenta repreender Bolsonaro argentino e leve invertido esquerdistas de parei. Se você quiser assistir esse vídeo, eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp um dos melhores vídeos que eu já vi. Ele realmente fala uma verdade. Ele diz que a esquerda está desesperada na Argentina porque nós da direita somos superiores. Somos superiores em que nível? O nível moral. Nós somos moralmente superiores, nós somos eticamente superiores, nós somos superiores a eles. Então é isso que ele fala. Então eles estão revoltados porque a direita na Argentina pode voltar e voltar com muita força. Graças ao presidente Donald Trump, graças ao presidente Bolsonaro, a esquerda está sendo destruída na Argentina. Agora vale a gente salvar o Brasil e também os Estados Unidos disso aí. Vamos lá. PF vai cruzar dados para identificar doadores de 17 milhões para Bolsonaro. Muitas pessoas já fizeram comentários dizendo que a PF vai fazer isso e as pessoas que doaram o dinheiro. Quem é que está aqui no canal você conseguiu doar? Bota aí três mãozinhas rosas. Se você não tem mãozinha rosa no seu telefone, bota três mãozinhas amarelas. Quem doou ao Bolsonaro? Você doou. Bota aí, bota aí. Não importa a quantidade, você doou. Aí já apareceram pessoas dizendo que todas as pessoas que doaram ao Bolsonaro serão investigadas e serão punidas. Isso é mentira, tá, pessoal? Ninguém vai ser investigado ou punido por ter doado ao presidente Bolsonaro, tá? O que eles estão dizendo é que eles acham que durante essas duas doações de 17 milhões eles não acreditam na popularidade do presidente então eles acreditam que isso pode ser usado para fazer lavagem de dinheiro. Então eles vão investigar esse tipo de coisa. Claramente que não vão encontrar nada, mas você também não pode cair nas narrativas de que você é isso, aquilo, nada. Não vai acontecer nada contigo, relaxa de boa, tá? Não caia nas mentiras. A Argentina congela preço de combustíveis até o fim das eleições. Se isso aqui não é uma ação eleitoreira, você me diz o que que é. Congelaram a gasolina, congelaram o preço do combustível até as eleições. Ou seja, é a esquerda fazendo o seu trabalho de eleição. Bolsonaro fará duas cirurgias após passar por exames em hospital. Bolsonaro sofreu atentado em 2018, que a esquerda, muitas esquerdistas doentes, acham que foi tudo um plano, tudo mentira, coisa de maluco total, né? Mas o Bolsonaro vai passar por duas mais cirurgias, precisa da nossa oração. Isso aqui é aquela mensagem que nós vimos no começo, estava conversando com alguém no nosso grupo de WhatsApp e ele dizia que o Congresso, os deputados e senadores, eles estão com Lula, eles estão com Lula, são lulistas, são petistas. E eu preciso explicar isso para você. Pessoal, eu sempre falo para você no nosso canal que o Brasil, se a gente for fazer um resumo, ele é dividido em três. A direita, a direita limpinha, a esquerda limpinha e os comunistas. Então Lula está do lado do comunista, Bolsonaro na direita raiz e ali o pessoal ali, o Alckmin, os deputados, a grande maioria dos deputados e senadores é do centrão. Direita limpinha, esquerda limpinha, são os globalistas, são os sistemas, aquele ali. Então é isso que é dividido. Então quando você olha para o nosso Congresso, eles não são nem bolsonarista e nem petistas. Eles têm a sua vontade própria. Então, por exemplo, Lula acumula derrotas no Congresso. Veja os cinco reversos impostos ao petista em cinco meses. Então em cinco meses, Lula foi derrotado cinco vezes. Mas não é que eles derrotaram Lula porque eles são bolsonaristas. Eles derrotaram Lula porque eles são do sistema, os globalistas. Entendeu? Então, por exemplo, quando o Lula passa uma lei e a lei passa no Congresso, não é que essa lei seja uma lei comunista. é uma lei que os globalistas concordam com ela, são de seus interesses. Então, o que a gente está vendo hoje no Congresso não é um Congresso que apoia o Lula. Eu, na minha opinião, acredito que o Lula está cada vez mais na mão deles do que eles na mão do Lula. Mas as coisas que estão passando não são coisas que é do governo, são coisas da própria vontade do centrão. O centrão passa o que eles querem que passe, o centrão bloqueia o que eles querem que sejam bloqueados. Então, veja o Brasil de uma maneira diferente. Eles não são petistas. Eles são contra o Lula, mas também são contra o Bolsonaro. Então, é isso que a gente tem que entender aqui para entender essa jogada. Todos terão vergonha de ter bolsonaristas na família, diz Pimenta. Bom, isso aqui é uma falácia, né? Eu nunca terei vergonha de ter bolsonarista na minha família. Eu sou bolsonarista, sou apoiador do presidente, nunca vou negar isso, entendeu? Mas eu concordo com ele, que tem muitos youtubers aí já pulando de barco dizendo que não é mais bolsonarista. Youtubers que diziam que eram. Desses, eu estou fora. Estou fora. O cara que dizia bolsonarista agora não é mais, eu estou fora. E, na verdade, eu tenho orgulho. Vergonha é uma pessoa dizer-se petista. isso sim é uma grande vergonha. Então tá aí, galera, 22 minutos. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Te vejo amanhã às 6 da manhã. Valeu? Tchau, tchau.